A Slack oferece uma estrutura forte, sólida, tanto a nível de conteúdo quanto a organização mesmo, e a equipe, e isso me traz segurança em realmente estar no lugar certo, no curso certo e na hora certa. A Slack reúne uma quantidade, uma diversidade muito grande de alunos. Essa turma que a gente está agora, inclusive tem gente de Portugal, da Argentina. O network é incrível, você conhece pessoas do Brasil inteiro, de outros lugares. Já fizemos ali troca de e-mails por fone, abordamos várias situações. Acho que já funcionou bem no primeiro curso, vai funcionar também bem nessa. Tem muito RH que fica chocado com algumas colocações, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, o que eu vou falar para vocês aqui, eu não vou poupar palavras, eu vou falar de realidade. O Súlio é excelente, né? Ele consegue te prender, te cativar durante o curso de uma forma que chega às 19 horas e você ainda está cheio de energia para querer mais uma, umas duas horas de formação. Desde o primeiro curso, ele sempre respondeu todas as minhas questões, já tive uma necessidade específica sobre um atendimento que eu fazia e ele me deu um suporte muito, muito bom, que me ajudou muito a resolver a minha questão. Empresa quer relatório, empresa quer dados, quer número, quer algo que seja quantificável ou quantificado e comprovado. E é para isso que o acesso vem. A maneira com que ele ensina, a maneira com que ele passa, o entendimento e a lógica de ensino, o método de ensino, para mim são ideais. E é para isso que o acesso vem.